Eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. E se for pra semear a esperança num jardim E se for pra desculpar uma criança, eu digo sim E se for pra perdoar, não tenho escolha Também sou pecador, também preciso de perdão Não sou santo, nem sou anjo e nem demônio, eu sou só eu Imperfeito, insatisfeito, mais feliz, aqui vou eu Eu sou contradição, eu sou imperfeição Só Deus é coerente Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei Eu tenho coração, mas sou contradição Só Deus acerta sempre Por isso eu canto esta canção Canção de amor arrependido Ao Deus que é Pai, ao Deus que é Paz Ao Deus que é Luz, ao Deus que é Vida Pois quando a gente cai Deus age como Pai Perdoa, perdoa E torna a perdoar E ensina como amar Eu sou contradição Eu sou imperfeição Mas Deus Ele é perdão E aí Tchau, tchau. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Tchau, tchau.